Já estou descendo aqui a toda velocidade porque eu já vi uma tribo de javali, porco, seja lá o que você quiser chamar, gente. Eu enxerguei eles correndo bem aqui nessa direção. Tô indo aqui pra ver se consigo alcançá-los, mas ao mesmo tempo atento a tudo que está ao redor, porque vocês sabem como é que é. Alguns espinossauros ali na frente, talvez o grupo tenha ido aqui pela esquerda, ou pela direita, não sei, mas eu tô vindo pela direita. Tô correndo aqui, até agora não enxerguei eles, eram pelo menos uns três, o que seria muito bom pra gente poder se reunir e formar um grande grupo. Acabei chegando aqui, infelizmente não consegui encontrá-los, mas já estou vendo ali na frente uma treta entre Dragão Office e Espinosauro, tem até um deino ali. Caraca, chegou uma galera agora, eita nossa. É briga e briga ali na frente, seria um grupinho bacana pra gente se reunir todo mundo. Mas de repente eu encontro eles por aqui perambulando. Tá, eu tô vendo que tem um ali, ó. Vou atacar a galera. Vamos chegar correndo aqui, ó. Só vou dar uma mordida, só pra ele ficar esperto. Ó, ninguém mandou ficar deitado. E, toma. Aí, mordi. Mordi. Caraca, eu vou eliminar, velho. Tomei uma aqui já. É, eu mereci essa. Tentei dar mais de uma mordida. Tem um cara deitado ali. Ah, tá deitado. Eu achei que fosse até uma carcaça. Se levantou agora. Vamos deixar esse amarguinho aí. Ó, tem mais um Espinosauro chegando, beleza. Fala, é Espino. Já dou um grito aqui pra ti, cara. Ih, ó. Quer lutar, eu acho. Ou não? Não, não quer lutar, não. Olha só, temos Alossauros aqui, ó. Estão bem ali. Tem um Sauropo divino correndo. Será que ele vai tentar tomar água ou ele vai atacar? Bom, vou chegar aqui e tomar água, né. Vou ficar só olhando. Ah, ele vai vir tomar água, beleza. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vou me recuperar um pouco porque... Né, eu tomei aquela mordida. E aí é bom a gente se recuperar. E ele tá passando muito próximo da gente. Tô de olho. Eu estou me afastando agora do centro. E eu acho que eu vi alguma coisa aqui pra cima. Ali, ó. Opa, opa. São guepardos? Nossa, velho. O salto que o cara deu. Ó. Qual é? Ei, 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 ei. Toma. Mordi. Sai pra lá, bicho. Sai pra lá. Ô, qual é? Tô sendo cercado. Ainda bem que só veio um. Uta, nossa. Qual a velocidade do bicho? Ô, louco. Ó. Toma. Acertei. Beleza. Ah, pegou. Acertei a mordida. Toma. Pegou? Não. Aí, tá vindo. Aí, mordi. Mordi. Acertei duas vezes. Beleza. Lá na frente. Ó, ó. Não, ele voltou. Aqui, aqui, aqui. Acertei. Beleza. Eliminei? Eliminei. Um já foi. Ih, tá chegando mais agora. Meu Deus. Opa, ó. Ai, caraca. Tô sendo cercado aqui. Ó, ó. Aí, vou atrás, vou atrás. Sai pra lá. Eu vou tentar sair correndo, galera. Infelizmente, não vai dar pra mim. Vou dar um grito. Aí, me afastando. Ó. Ó, ó. Quase mordi. Agora. Quase. Ai, 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 ai. Ai. Ó, peguei. Pera aí. Ah, tá difícil, galera. Nossa. Tô me cercando. Vambora que eu vou ter que descer aqui. Agora, 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 agora. Toma. Quase. Aí, vamos lá, vamos lá. Eu vou correr e ficar atrás daquela pedra ali, ó. Talvez me salve. Vou fugir. O banco, eles estão meio machucados. Agora, agora, agora. Ah, quase peguei. Aí, ó. Toma. Pera aí. Ai, quase. Ai, socorro. Mordi. Beleza. Agora, eu quero ver. Toma. Toma. Aí. Tô mordendo aqui. Tô mordendo aqui. Aí, ó. Caiu. Agora, eu tô no lugar favorável. Ó, vamos lá. Vamos deitar aqui, né, pra recuperar um pouco. Ó, eles ali. Nossa, velho. O cara soltou. Maluco. Conseguiram me eliminar. Velho. Foram muito bem. Foram muito bem. Eu acho que o que faltou pra gente ali naquela batalha foi justamente a gente já ir lá pra baixo direto. Já tentar encontrar o local pra gente. O problema, na verdade, é que acabou chegando vários, né. Eu tentei ali lutando contra os dois até que tava tranquilo. Mas eu acho que eu deveria ter descido mais rápido lá pra baixo. De repente, a gente teria se salvado. E eu também fiquei ali em cima e deitei, né, aquela hora. E achei que já ia estar seguro. Mas acabou que, infelizmente, ele conseguiu saltar do outro lado e cair em cima da gente. Mas tudo bem. Acontece. E, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar aquele grupo que eu tinha visto. Mas... Não tem problema. Não tem problema. Deu pra ver que a gente é bem forte até, né. Pra lutar contra vários e quase eliminá-los. Tivemos algumas estratégias. Mas é isso aí, né. É o reino animal. Faz parte. Maluco, aquilo ali é uma carcaça ou é um Eutriceratops sentado? Eu acho que é uma carcaça. Como é que faleceu o bicho, velho? Lá em cima tem um Carnotauro, mas pode ser um Piquinonemo. Ok. Será que ele eliminou o Eutriceratops? Acho difícil. Tô correndo aqui ainda. Já está ficando de noite. Então a gente vai ter que encontrar aqui um local pra gente ficar. Né, tá bem escurinho mesmo. Acho que eu vou deitar aqui embaixo dessa árvore. Que tá bem aqui na nossa frente. Eu vou chegar, descansar um pouco mais. Ficar por isso. Maluco, o tamanho daquele monstro! Vou chegar ali perto. Já correndo ali. Caraca, eu já tinha visto um desses, mas não imaginava que era tão gigantesco assim. Vamos passar correndo aqui pra ver. Tipo, sabia que ele era grande, mas não tanto. Olha isso. Caraca, esse bicho é maior do que eu imaginei, velho. Olha isso aqui. Ô louco, maluco. Opa, e aí? Tranquilo? E aí? Qual é? Nossa, velho! É o tamanho! Será que ele vai me morder? Mandar amizade pra ele. Acho que não, né? Senão ele já teria mordido. E aí? Tranquilo? Aê! Vou sentar aqui, ó. Meu brother agora. Bom, parece que tá bem tranquilo. Já tá ficando de noite. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, galera? Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro... Nossa! Atacaram ele! Morde, morde! Caraca! Vamos sair, vamos sair. Aí, 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 aí. Nossa, tem que cuidar pra... Ele não vir saltar na gente. Se achando agora ali na frente. Aqui pra ti, ó, rapaz. Ó, vem, então. Vem! Vem aqui, se tu quer. Vem aqui. Ó, toma. Nossa! Tá, agora ele trollou, galera. Agora ele trollou. E, bom, é nesse finalzinho que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que você pode ser membro do canal. Tá tudo aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu! Até mais e tchau! Fuuuui! E aí